Ex-Ministro da Educação e Juventude no Desporto me explica Código Conduta Né, Rony Contiúdo Lima, Né Bé Diferente, Atununé, Hanor em Estudante Sira, Bele Disciplina Liutang, No Bele Retang, Sansão Wangira, La Cumpri. Tão e ao mesmo tempo o Ministério da Educação e Juventude no Desporto e Rony Tempo Icos, vamos lançar Código Conduta para estudantes de ensino secundário, ensino básico, terceiro ciclo, Código Conduta, Rony Contiúdo e Compromisso Lima, importante ter têbes para estudantes de ensino, primeiro, compromisso da nação, compromisso de processo de aprendizagem, compromisso de comunidade, compromisso de András, que não é mais para ser de colega, Sira. Código Conduta Né, Rony Contiúdo, consultação, lembemos que o estudante Sira, o professor Sira, e nós, mais Rony Contiúdo, regra interna, lembemos que a escola e a ideia que estabelece, e depois o Ministério Foti, lembemos que o conduta de estudantes Sira. Sira o colega, mas necessário, para disciplina, comportamento, estudantes Sira. Também, e a Timor, e a Rony, da Baracona, jovens Sira, estudantes Sira, respeito a professores Sira. Então, e a Timor, há até disciplina, mas geralmente, há problemas para a escola. O problema é o problema é a disciplina, o aluno Sira, o problema é o problema é o qualidade de ensino, o problema é o estudante Sira, a nutrição, o livro, a eletricidade, o problema é o problema. Mas eu concordo com o código de conduta para o aluno Sira. Se é o código de conduta para o professor, é o código de conduta para o aluno Sira. Não é possível até, Sira não é obrigação, educa Sira. Código de conduta lima para o estudante de ensino secundário no ensino básico terceiro ciclo, onde completa o código de conduta para o professor Sira na balança ONU e retina grinhongrua, sendo recém rito. Cidale Fátima, Jacinto Fuka, GEMEN.